O Cavalcante fez parte daquela geração que a gente poderia chamar de semideuses do cinema, os fundadores do cinema mundial. Ele, enfim, dizia que nasceu um ano depois do cinema, ele nasceu em 1896, então ele, era uma coisa que ele gostava de dizer, ele cresceu junto com o cinema. O cinema foi infância, adolescência e tal, e o Cavalcante foi também crescendo junto com o cinema e foi um pouco entendendo assim. Eu considero o Cavalcante uma figura ainda muito subestimada do ponto de vista do estudo sobre ele, mas a importância do Cavalcante na gênese do cinema, sobretudo do cinema que deixa de ser ingênuo da sua gênese, a partir do momento que ele vai para Genebra estudar arquitetura e depois se enturma em Paris com o pessoal da Vanguard, com o Lidia Lique, com o Marcel Lermier, com o Jean Epstein e toda a turma, e todo, né? Germaine de Lack e tal, ele se torna evidentemente um cara muito influente no processo da formação visual daquele cinema que se fazia naquele momento. Sobretudo, evidentemente, na primeira inserção dele, que é a inserção da cenografia, né? Ele trabalhou com o Lermier e com o Delique, sobretudo. E o Delique depois empresta para ele, dá a ele os direitos do Letran Saint-Zier, que é o seu quarto curta, longa metragem, né? Ou seja, o Cavalcante, então, ele tem uma importância muito grande e, como eu digo, subestimado. Eu falo isso que eu li uma vez, há pouco tempo, um artigo do Jean-Louis Comoli, falando sobre o cinema e as cidades, né? E cita alguns filmes onde esse é o tema. Então, cita Walter Huttmann, Belice e Funia do Homem-etrópole, cita La Propos Denise, do Jean Vigot, cita Douro Faina Fluvial, do Manuel de Oliveira, e não cita o filme que vem antes de todos eles, que é justamente o cinema que abre essa perspectiva do cinema ir para as ruas, filmar os fobus mais pobres, etc., etc., que foi o Cavalcante com Rianca Lezé, né? Então, ou seja, esse é um filme muito importante para um certo caminho que o cinema estava tomando naquele momento e que ninguém acredita, digamos assim. Logo em seguida, vai ser um daqueles cineastas que é um homem de estúdio, é um homem de artesanato cinematográfico. Ele vai logo se incorporar ao cinema falado. E o que vai lhe dar, inclusive, a possibilidade de ser convidado pelo Grisson, pelo John Grisson, né? Que tinha ali com o Flahert já uma tentativa, o Robert Flahert, uma tentativa de criar uma nova linha do cinema que se chamava o cinema da realidade, né? E que o Grisson botou o nome de documentarismo. E o Cavalcante, para variar, né? Muito na contracorrente, muito preciso nas colocações, ele dizia que documentário era um termo errado, porque parecia mexer com mofo, com papel velho, com não sei o quê e tal, que ele achava que o gênero devia se chamar neorrealismo. Coerentemente, porque ele, em 1942, fez um filme chamado filme-realidade, que seria um filme-ensaio sobre o cinema da realidade, né? Que, inclusive, antecedia toda a produção que foi feita antes do documentarismo inglês. Então, e ao mesmo tempo, ele vai saltar daí para uma aventura em estúdio, né? Na Ealing, lá do Michael Balcon, né? Enfim, é um cara que tinha o feeling cinematográfico extremamente a flor da pele, digamos assim, né? Ele colaborou para uma série de movimentos importantíssimos, né? Daquilo que fazia do cinema se distinguir de uma mera reprodução da realidade, né? Que era o que os Limier faziam, né? Botava a câmera diante de fenômenos e deixava rodar, né? O que acontecesse estava tudo bem, né? Então, ou seja, ele pertencia a esses... Muitos outros foram acreditados, como é o caso do Griffith, né? O cara que reinventa as experiências de montagem lá do Porter e tudo mais, né? Você vai ter os russos, os construtivistas russos, né? Os Vertov, os Kuleshov, o Eisenstein e os franceses, né? Procurando que Delique era um crítico de cinema, né? Um dos primeiros críticos de cinema, tentando falar exatamente na distinção do cinema enquanto arte autônoma, né? Com o seu repertório gramatical, linguístico já específico. Buscando que o cinema se descolasse das suas influências originais, que eram o teatro, a literatura, a própria música e tudo mais. Os artistas plásticos estavam loucos para fazer cinema. O Leger estava fazendo cinema. O Man Ray, que era um fotógrafo, já estava fazendo seus ensaios, né? E por aí afora. O Cavalcante, ele esteve permeando tudo isso. Ele esteve presente nesses momentos. E era muito low profile do ponto de vista da sua preocupação em construir uma carreira, né? Agora, é um síntese que conviveu com Jean Renoir, conviveu com Chaplin, conviveu com Eisenstein, fez uma pontinha no filme do Eisenstein feito lá em Paris. E, síntese, ele acompanhou o desenvolvimento do cinema. E, infelizmente, ainda é subestimado do ponto de vista do ensaísmo, né? Da aproximação mais exaustiva da sua obra. Exatamente. Porque o Cavalcante era um nômade, né? Era permanentemente um exilado. Ele teve essa característica do imigrante, do nômade, que é a de saber se adaptar sempre a novas condições. E ele trouxe isso para a estética dele do cinema e o conceito dele de produção. Uma das coisas mais interessantes do Cavalcante, e, aliás, tem a ver com isso, com a eliminação de fronteiras rígidas entre as atividades, não é? Da mesma maneira que ele não via uma fronteira rígida entre o documentário e a ficção, ele também não via uma fronteira rígida entre a produção e a direção. As coisas se confundem, entendendo, na criação artística como na vida para ele. E eu acho que isso, da mesma maneira que ele não via uma fronteira rígida, como eu disse, entre a produção e a direção, entre o documentário e a ficção, entre a televisão e o cinema, entre tudo o que... Ele transitava, ele fez uma carreira como cineasta francês, profundamente francês, depois uma carreira como um cineasta profundamente inglês, depois fez uma carreira no Brasil como um cineasta profundamente brasileiro, né? E ele achava que o cinema tem essa virtude, entendendo, dessa prerrogativa, essa faculdade que as outras artes não têm. Então, eu acho que, nesse sentido, o exemplo do Cavalcante pode ser exemplar para nós. Muita gente, depois do falado, resolveu não fazer mais cinema. Ou não sabia fazer, ou não achava que o cinema deveria ser falado. Havia várias manifestações nesse sentido. E o Cavalcante, não. O Cavalcante, ele transitou, né, de um sistema para outro e muito bem, né, a ponto disso, né, eu vou acentuar. Quando o Grissom resolveu fazer a unidade de som do GPO, do General Post Office, Film Unity, né, ele chama o Alberto Cavalcante para ensinar os seus discípulos, seus meninos, né, a como fazer cinema. O Zampari estava fazendo, começando o processo dele de criação da Veracruz, a extensão do TBC, né, do Teatro Brasileiro de Comédia. Ele, então, vai seduzir grande parte do PIB paulista para o investimento numa área de cinema. Chama o Cavalcante e o Cavalcante fica por aqui, né. Agora, já começa a complicar, porque o Cavalcante vem como um grande nome do cinema naquele momento, né, havia uma valoração quase mercadológica em torno do Cavalcante. Naquele momento, ele chega como uma grande estrela da produção mundial e começa a ter vários problemas, porque ele traz a sua turma, né, ele vai trazer o Chico Fausto, vai trazer o John Waterhouse, vai trazer uma série de técnicos de sua confiança, né, e o Zampari vai trazer os italianos, com quem ele tem identidade, né, seus amigos e tudo mais. E aí começam os primeiros choques dentro da Veracruz, que vão desde as questões mais primárias de escolha do sistema sonoro que vai ser adotado, né, em termos de captação de som direto, porque já eram estúdios, as câmaras eram mítio, pesadas, blimpadas e tudo mais, né, e até, evidentemente, as situações de extravagância do Cavalcante, que estava no auge naquele momento, pessoal de estrelato, né, ele veio com o status de produtor geral da Veracruz. Na verdade, aquilo era um projeto que, desde o início, desde o nascedor, eu estava fadado ao fracasso, porque ele não foi implantado com a seriedade com que ele merecia, entendeu, entendeu, o Alberto não foi ouvido, entendeu, como o profissional, entendeu, e a autoridade que ele era em matéria de cinema e para a qual ele foi chamado daquela função exatamente por causa dessa autoridade, desse conhecimento dele. Ele fez o que os russos fizeram, os italianos fizeram, os ingleses fizeram, os franceses, ele sabia que cinema se fazia com profissionais de cinema, fosse na câmera, fosse, né, você não chama fotógrafos de estilo para serem fotógrafos de cinema, você cria fotógrafos de cinema, né, e atores a mesma coisa, ele era um mestre, ele gostava de formar a gente. Na Inglaterra, eles criaram profissionais, entendendo que eram funcionários do correio inglês, estafetas do correio inglês, entre eles, entendendo, o Tick Falls, entendendo, foi um, entendendo, que se tornou câmera de cinema no GPO e depois veio para o Brasil, trazido por ele, para ele para a Vera Cruz, se torna um dos grandes diretores de fotografia de cinema brasileiro, mas são todos criados e não permitiram a ele fazer isso na Vera Cruz, e isso era fundamental para a criação de qualquer cinema, a criação de um quadro de profissionais específicos criados especialmente para a atividade. Ele se sentia escorraçado da Vera Cruz, né, essa briga de poder que ocorreu, né, em função dos grupos dominantes dentro daquele momento de construção desse, né, do estúdio, do complexo, né, da Vera Cruz, aconteceu efetivamente. O Zampari ficava meio perdido, ele não conhecia cinema, ele estava, né, e tinham contratado uma figura que tinha, né, uma trajetória, inclusive em estúdios, né, porque se podia dizer, ah, não, Cavalcante participou do momento do cinema mudo, depois foi fazer documentarismo na Inglaterra. Não, depois do documentarismo, ele foi fazer filmes de ficção enormes, filmes baseados em Charles Dickens e por aí afora, né, em Graham Greene, que era amigo dele, inclusive, né, eram vizinhos lá na casa de Veranei de Anacapri e etc. Então, Cavalcante era um homem de estúdio, ele conhecia a produção, né, era parceiro do Michael Balcon. Quando ele falava, ele falava assim, olha aqui, você faz um filme como diretor e um filme como produtor, e ele produziu vários outros dentro do estúdio lá e etc. Mas o que aconteceu naquele momento foi efetivamente isso, foi um desencontro enorme, né, de situações, inclusive, de confiança, e uma das vítimas disso foi o próprio Cavalcante, né, quer dizer, ele estava preparando já a produção do cangaceiro, do Lima, né, e não chegou a fazer isso. Agora, ele é um choque, a grande desilusão dele, porque ele realmente chegou aqui no auge de um amadurecimento pessoal, profissional e tudo, e era um projeto messiânico. Ele chegou no Getúlio Vargas e propôs um projeto para a criação do Instituto Nacional do Cinema, que só veio a acontecer na época da ditadura, em 1966, quando o Castelo Branco criou o Instituto Nacional do Cinema, né, mas ele chegou ao Getúlio, né, com a proposta de um projeto para o cinema brasileiro, e era um projeto que eu faço, essa relação, que é muito pouco explorada pelos estudiosos brasileiros mesmo, entre a gênese do que o Cavalcante efetivamente queria, que é o Canto do Mar, que é o cinema da miséria, né, provocada pela sociedade rural, né, das questões de migração para as áreas urbanas e tudo mais, ao mesmo tempo um cinema de comédia urbana, que é o Simão Caolho, que são efetivamente, para mim, os filmes manifestos do Cavalcante, era nessa linha que ele queria que o cinema brasileiro se desenvolvesse. Eu conheci Cavalcante em Los Angeles, em 1971. Eu era cônsul do Brasil em Los Angeles, encarregado do setor consular naqueles anos difíceis, anos de chumbo, né, da ditadura brasileira. E eu era encarregado do setor consular, como eu disse, e uma das funções do setor consular é renovar passaportes, entendendo, de conceder passaportes. E um dia me apareceu lá no consulado o Alberto, precisando renovar o passaporte dele. Aí eu recebi na minha sala e, desde então, ficamos amigos. Posteriormente, aliás, ele me disse uma frase muito engraçada nesse dia, entendendo, que eu disse para ele que eu estava pensando em voltar para o Brasil para fazer cinema. Ele disse assim, Meu filho, eu consegui fazer cinema em todos os países do mundo, exceto no Brasil. Mas é o que não é verdade. Ele teve problemas, enfrentou problemas exatamente por causa desse estilo extremamente diversificado dele, em todos os lugares onde ele fez cinema, porque ele nunca se fixou, assim, totalmente, a realidade em realidade nenhuma. Bom, eu então, aí, mas, enfim, depois desse encontro, ele estava dando um curso lá em Los Angeles, nos velhos estúdios da Metro Golden Meier. O vi sendo reverenciado lá em Los Angeles e tal, enfim, reconhecido pelas academias de cinema. E aí nos encontramos, nos reencontramos no Brasil, anos depois, em 1975, quando ele retornou ao Brasil, foi dado um almoço aqui no Museu de Arte Moderna para ele. E o Davi Neves, que era muito amigo dele, meu amigo também, sugeriu que eu fosse o produtor dele. Ele já vinha com a ideia de fazer O Homem e o Cinema, esse filme, entendendo que hoje, em boa hora, o CTAV está relançando. Para mim, eu me senti um privilegiado. Primeiro, o seguinte, quer dizer, trabalhar junto com o Alberto Cavalcante. E eu, como venho de uma matriz de reflexão de cinema, a minha origem é de Minas, dos grandes críticos de cinema, são os meus mestres, Ciro Siqueira, Zé Haroldo Pereira, Maurício Gomes Leite, etc. Enfim, Paulo Emílio, Salles Gomes, Gustavo Odal, Jean-Claude Bernadette, que a gente lia no suplemento literário do Estado de São Paulo todo sábado, de manhã, comprava, tinha aqueles rituais da província, etc. Muito bem. Então, para mim, pegar um filme que já estava montado no sentido de que os trechos não eram mexidos, os trechos dos filmes, foi um aprendizado. Um aprendizado com o mestre ao lado. Estava trabalhando com ele ali. Então, todo esse processo de aprendizado transcendia um pouco o próprio trabalho de montagem. Porque, como ele era, ele era um montador. Ele trabalhava o documentário de uma forma que, posteriormente, foi estigmatizada. Ele trabalhava de uma forma construtivista, de interferência no material rodado. E André Bazin e os realistas, depois de Zabatini, dizer que o interesse dele era fazer um filme onde se acompanhasse uma pessoa durante 90 minutos, onde não acontecesse nada com ela. Enfim, essa coisa do plano sequência, da realidade intocada, da montagem proibida. O famoso artigo do Bazin. Enfim, o Cavalcante, então, ele trabalhava muito mais como os construtivistas russos. ele pegava as imares, captava, registrava-as e depois as montava. O Homem no Cinema, pode-se dizer que foi um projeto de política externa, cultural. O Alberto, enfim, chegou com essa proposta, enfim, do filme, uma antologia da obra dele, porque é uma montagem, enfim, em função de classificações temáticas dos vários gêneros, entendendo que ele, estilos, entendendo que ele praticou durante a carreira dele. E esses filmes estavam espalhados por vários países do mundo. Bom, primeiro, a gente se aproximou, lembra filme, e o projeto foi apoiado pela diretoria de operações não comerciais, que era dirigida por um escritor brasileiro chamado Leandro Tocantins, que conhecia o Alberto, recebeu muito bem, enfim, ele fazia a parte da diretoria que era presidida pelo Roberto Farias. Formulei o projeto de acordo com, eu tinha acabado de, estava me estabelecendo como produtor aqui, enfim, e apresentamos na Embrafilme, de acordo com os moldes, enfim, as exigências da Embrafilme e tal, enfim, conceito, orçamento e tal, foi aprovado e aí foi liberado, foram liberados os recursos, entendendo, para a realização dele e aí a gente contou com a colaboração estreita do Itamaraty. O Itamaraty se encarregou de, a gente encaminhava, entendendo, os pedidos, fazia por correspondência, por carta, que levavam, né, dez dias, quinze dias, cada carta, entendendo, para chegar, um trabalho ali, muito meticuloso, né, de entrar em contato com determinadas pessoas chaves que o Alberto conhecia, enfim, as quais a gente explicava, que estávamos empreendendo o projeto, assim, assim, assado, e que precisávamos do trecho tal. Ele tinha tudo, ele tinha uma memória incrível, sabia exatamente o que ele queria. e, às vezes, como o caso, por exemplo, do Canto do Mar, não existia, não existia uma cópia do filme no Brasil, só existia na Cinemateca de Berlim Oriental. É um filme bom para aqueles que nunca se aperceberam da importância do Alberto, do Cavalcante, nesse processo, perceberem a riqueza da inserção dele nesse processo de construção do cinema contemporâneo. Ele esteve sempre muito ligado a tudo o que ocorreu de uma certa importância, todos os personagens de Jean Renoir, Johnny Di Venanzo, que foi fotógrafo dele, os grandes atores como Michael Redgrave e por aí afora. Cavalcante esteve de olho e, de uma certa maneira, contribuindo para isso, para o processo de desenvolvimento dessa cinematografia, em termos de linguagem, em termos de produção, em termos de desenvolvimento técnico, que é uma coisa impressionante. Esses filmes, O Homem e o Cinema, que são em duas partes, revelam isso, vão revelar justamente essa trajetória. E é um painel muito rico também do que é a cinematografia dentro da primeira metade do século XX, que é exatamente a gênese do cinema, onde o cinema deixa de ser um cinema de fotógrafos, pura e simplesmente, um cinema, digamos, ingênuo, para um cinema cheio de intencionalidades, intencionalidades dramatúrgicas, criativas, ideológicas, de uma programática poética para o cinema, para a literatura, para todo esse movimento, esse momento que é muito rico, da gênese do cinema, que a gente chama da arte do século, que o Cavalcante pontua isso. Em 1976 ou 1977, se eu não me engano, aliás, 76, porque Rian Calézer era de 26, se comemorava exatamente os 50 anos de Rian Calézer. E houve comemorações tanto na França quanto na Inglaterra. E o British Film Institute, que colaborou, de forma muito estreita conosco, entendendo a realização do homem e o cinema, tomou conhecimento de que nós estávamos produzindo o homem e o cinema. E nessa comemoração que eles fizeram de homenagem ao Cavalcante, eles fizeram a retrospectiva do Alberto, que foi concluída, enfim, com uma exibição exatamente do homem e o cinema. Eu acho que foi uma coisa muito oportuna, foi um investimento, isso repercutiu de que maneira, entendendo? O Alberto foi apresentado nessa retrospectiva dele, no British Film Institute, como um cineasta brasileiro, entendendo? Que fez toda uma obra mundial, mas que, entendendo, toda essa obra, no final, entendendo, convergiu para o Brasil em função dessa homenagem que o Brasil estava prestando a ele, reconhecendo, endossando aquela obra dele como sua, entendendo? E isso aí só engrandece a imagem do Brasil no exterior e do cinema brasileiro, entendendo? Então foi um belo investimento, entendendo, que a Embrafilme fez, entendendo, e que fortaleceu, enriqueceu a imagem do Brasil, do cinema brasileiro no exterior. É da maior importância, o fato de que vocês descubram que existe esse material, esse material é fundamental por tudo isso que eu falei aqui, esse reencontro com a obra do Alberto Cavalcante, um reencontro metodológico, ele é realmente um painel da obra do Cavalcante, e por extensão, por, digamos assim, por reflexo, do cinema que o Cavalcante viveu, que é justamente o cinema da gênese da história do próprio cinema. Eu acho que isso aí é uma necessidade imperiosa, porque nesse momento é um momento de transição, é um momento de discussão de rumos, é um momento em que a gente quase já não sabe com exatidão o que é o cinema. Hoje, se a gente perguntar, a várias pessoas, a gente terá tantas respostas quanto são as pessoas, você não é como há 20, 30 anos atrás, que todo mundo tinha uma ideia muito clara do que é o cinema, quais são as formas de exibição. Então, eu acho que essa discussão que a distribuição em DVD permite, essa reflexão, é muito, muito importante. Eu acho que estamos todos de parabéns por conta disso.